Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E, gente, hoje é uma terça-feira por aqui e eu já acordei já faz bastante tempo, agora são nove e meia da manhã já, já tomei café, já dei café pro Teoman, já cuidei dele, tava lá assistindo um pouquinho de desenho com o filhote, tava brincando com ele. E agora eu vim aqui dar um trato na cara, né? Já lavei o rosto, já fiz a rotininha, já passei meus produtinhos, agora tô aqui passando um batonzinho bem de leve. Vou trocar esse pijama, que eu tô de pijama ainda, e vou dar um jeitinho na minha casa. Gente, seguinte, vocês que me acompanham aqui há mais tempo, algumas de vocês perguntaram pra mim, Dani, você não tá mais usando o seu aspirador vertical pra aspirar a casa? Eu tô usando aquele que é o carrinho, né? Tem que ficar bom na tomada e vem puxando aquele carrinho que não é muito prático, né? E, gente, o meu aspirador vertical, ele pifou, não tá funcionando mais, o Tolga já tinha levado ele pra uma assistência, aí eles fizeram um concertinho lá e ele voltou a pifar de novo, eu acho que ele já era mesmo, sabe? Eu acho que não vai ter mais jeito. Estava eu usando esse aspirador, o outro que eu tenho, né, que é o de carrinho, que por sinal também não está mais funcionando. Eu não sei se é o filtro dele que tá muito sujo, eu não sei como que faz pra tirar o filtro. O Tolga que vai ter que mexer, o Tolga tentou dar uma mexida também, ele abriu assim por dentro e também não conseguiu resolver. E a minha casa tá acumulando muito pó, né, muito poeira no chão. Eu tenho usado meu aspirador de carrinho, ele dá aquela aspirada assim, mas ele não aspira direito, sabe? Não tá aspirando muito bem a sujeira e aqui em casa a gente tem muito tapete, essas coisas. Então, esses dias eu tô notando que o Teoman tá se coçando muito assim, sabe? Ele tá toda hora assim, ó, coçando o nariz, ele tá coçando o olho. E eu falei, Tolga, eu tô com medo desse menino ficar com alguma alergia, alguma rinite por causa da poeira, né? Porque esse aspirador não está aspirando direito. Falei, Tolga, eu quero que você me dê um jeito. Preciso de um aspirador porque eu preciso limpar essa casa. E aí, Tolga deu um jeito. Então, minha gente, um dos escritórios onde o Tolga trabalha, tá fechado. Desde o início da pandemia eles não reabriram mais esse escritório. E aí o Tolga falou que tem esse aspirador lá, é um aspirador muito, muito bom. Só que ele tá bem sujo, tá bem empoeirado, porque ficou todos esses meses, desde fevereiro, sem uso lá, fechado. Então, eu coloquei ele aqui, eu vou dar uma bela limpeza nele, tirar o pote, dar a sujeira e tudo. E é ele mesmo que eu vou usar. Esse daqui é bem potente, ele é bem bom. Hoje eu vou dar uma faxina aqui nessa casa, tirar essa poeira. E daí também, minha gente, nesses últimos dias, nesses últimos 4, 5 dias, eu tava bem atacada. Do quê? TPM. Pois é, agora é assunto de mulherzinha. Você que me assiste, que é mamãe, que tem filhos, eu queria que você deixasse pra mim aqui nos comentários como que foi, depois da sua gestação, com essa questão da TPM. Porque, gente, eu nunca tive isso, esse negócio de TPM, essa coisa forte, essa, sabe, que mexe muito com o humor, né? Eu nunca tive isso. E depois que o teu mamãe nasceu, gente, as minhas TPMs é uma coisa de louco, é uma coisa que, assim, eu mesma não consigo me suportar. Eu fico tão irritada, eu fico tão estressada, tudo me irrita, tudo me tira do sério. Eu mesma me irrito comigo mesma, sabe? Tipo, coitado do Tolga. Ai, gente, olha, eu preciso urgente marcar uma consulta no ginecologista, né, no obstetra, que acompanhou a minha gestação, que fez o meu parto. Eu queria conversar com ele sobre isso, não sei se tem remédio pra isso, não sei se é problema hormonal, sabe? Deixa aqui pra mim nos comentários como que foi com vocês. Eu já ouvi algumas mulheres falando que depois da gravidez, a TPM veio, assim, fortíssima. E como nós estamos em pandemia, essa coisa toda, eu tô só adiando as minhas coisas, então eu ainda não fui no ginecologista esse ano pra poder consultar, pra poder conversar com ele sobre essas questões, né? Ai, mas eu tô, assim, insuportável nessa época, insuportável. Ninguém me suporta, nem eu mesma. Hoje, eu coloquei paninhos de limpeza pra poder lavar, e já coloquei os tapetinhos do meu banheiro, que eu coloco no box, que eu coloco no banheiro social, eu já vou estender, já vou pegar um paninho aqui que já tá limpinho mesmo, pra poder limpar aquele aspirador. E aí, como eu já limpei, lavei pano de limpeza, né, que é paninho sujo, empoeirado, essas coisas, eu já vou aproveitar e dar uma faxinada nessa minha máquina de lavar, que ela tá precisando. Eu comprei esse produto aqui, lá no Mercado Metro, e ele é pra fazer a higienização da máquina de lavar roupas. Eu nunca usei, vai ser a primeira vez que eu vou usar, não sei se é bom. E aí, pras meninas que moram aqui na Turquia, que eu sei que tem várias e várias que me acompanham por aqui, depois eu posto lá no meu Instagram, sobre esse produtinho aqui, o que foi que eu achei, se ele é bom ou não. Que é bom a gente ter indicação de produtos assim, pra quando a gente precisa, né? Gente, esse aqui dá gosto de limpar o chão, o negócio gruda, que é até difícil de tirar ele do lugar, olha isso! O tanto que ele suga, olha, não consigo nem mexer! Meu Deus! Esse é forte, filho! Esse vai limpar tudo! Meu Deus! Esse é forte mesmo, o negócio suga assim o chão, olha, que até gruda! Né, filho? Eu já vou aproveitar, já vou aspirar tudo aqui por baixo do meu sofá, que hoje eu vou dar uma faxinada nesse sofá. Eu tô adiando isso já faz muito tempo. Eu nunca faxinei sofá, quem faz isso são as moças da faxina que vêm aqui me ajudar em casa, desde o começo da pandemia que elas não vêm mais. Esse ano elas não vieram mais aqui em casa, então eu preciso dar um jeito nesse sofá, dar uma limpezinha nele, né, filho? Gente, o aspirador que você respeita, ó! 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 Esse é o aspirador que você, ó! Que você respeita! Ó! Pras meninas aqui da Turquia que precisam trocar o aspirador, precisam de um novo, ó, a minha indicação. Gente, já quero ele pra mim, eu vou falar pro palga, nem leva de volta, pode deixar ele aqui. Gente, essa marca aqui, Fakir. Não conhecia esta marca, não sei se é, acredito que seja, né, uma marca turca. Meu, que aspirador sensacional! Muito bom! Agora saiu a poeira mesmo, agora saiu, gente, agora saiu. Daí, minha gente, já estamos nesse estado, né? E aí, eu nunca fiz limpeza de estofados, né, de sofá. Nunca fiz. Quem faz é as moças da faxina que vêm aqui fazer o faxinão. Como a gente tá no meio de uma pandemia, elas nunca mais vieram, eu dispensei. Então, desde o começo do ano que elas não vêm mais, desde o começo do ano que a gente não limpa mais os sofás. Eu estava pensando de contratar aquelas empresas que vêm com aquela máquina mesmo de fazer faxina no sofá. Mas, primeiro, não tem necessidade pra tanto, porque o sofá não tá tão sujo assim. E, segundo, estamos no meio de uma pandemia e ficar chamando o pessoal pra vir pra dentro de casa, eu também não quero. Então, quem vai limpar vai ser eu, né, mãozinha nervosa? Mãozinha nervosa. Dá esse aqui pra mamãe. Quem vai limpar vai ser eu. Como eu nunca limpei, eu não sei qual produto que elas usam, não sei como que elas fazem. Perguntei pra minha sogra como que elas fazem, qual produto que elas usam. E aí, minha sogra me ensinou. Dani, você pega um baldinho, uma baciazinha com água, de preferência água morninha, e você limpa o sofá com sabonete branco. Pois é, minha gente, sabonete branco. Além de deixar tudo muito limpinho, fica muito, muito cheiroso. Daí, minha gente, vocês não vão acreditar, aqui no nosso condomínio tem uns três casos de coronavírus aqui. A gente tá com muito medo. Aqui no nosso prédio mesmo, acho que dois andares aqui pra baixo, tá com caso de corona. Né? Aqui na nossa cidade, eles fazem inspeção, eles vão na casa dos doentes pra verificar se o pessoal tá dentro de casa, cumprindo a quarentena, o isolamento, né? E eles foram na casa de várias pessoas e não encontraram essas pessoas dentro de casa. Ou seja, as pessoas estavam indo pra rua, fazer o quê? Não sei. De repente no mercado, não sei se assaricar por aí, né? As pessoas realmente, tem gente que não tem consciência, né? Então, a gente tá com muito medo. Porque agora, aqui no condomínio, tem casos confirmados de corona. Eu descia com o Teoman pra brincar aqui no parquinho, quando não tinha ninguém, claro, né? E agora nem isso eu não faço mais. Então, eu e o Teoman aqui, trancado dentro de casa, papai precisa trabalhar. Eu já falei, Tolga, redobre seus cuidados, pelo amor de Deus. Não encosta no elevador. Ai, gente. Quando que isso tudo vai acabar? Então tá, gente. Aqui na Turquia, nós não temos aquele sabonete lux, né? O sabonete branco, que nós temos aqui, que eu achei no mercado, é esse daqui, é essa marca Hades Shakur, que a minha sogra usa pra fazer a limpeza do estofado. Então, foi esse daqui que eu comprei. Esse daqui tem aroma de rosas e tem de outros aromas também. Tem o de lavanda, tem outros. Além de deixar o sofá super limpo, com sabonete branco, o sofá fica super cheiroso. A casa fica super cheirosa, né? Então, agora depois do almoço, porque o irmão já vai querer depois saber de dormir. Aí eu já venho, porque o sofá vai ficar meio molhado, né? Aí eu vou deixar os estofados lá na minha varanda, pegando o ar, pra poder secar mais rápido. Então, eu vou usar esse sabonete aqui. Hades Shakur. Agora aqui tem que ter muque, minha gente. Agora a gente vem assim e a gente vai dando essa esfregada. Ai, tem que ter muito muque, gente. Depois a gente vem com as duas mãos e depois eu vou colocar no chão, que aqui em cima da mesa não vai dar. Só trouxe aqui pra mostrar pra vocês. O sofá tá sujinho, sujinho, sujinho. Não vou deixar encardinho mais, não. que aí depois fica até difícil pra tirar, sabe? Gente, olha isso. Eu limpei somente uma almofada. Dá pra ver a cor da água? Ó, uma almofada apenas. E a água nessa cor aqui, ó. Ó, ó. Eu acho que eu vou limpar só o meu sofá mais claro. Vou deixar as almofadas agora lá fora pra ventilar, pra poder secar. O sofá vai ficar molhado, a gente não vai ter onde sentar, né? Então eu vou deixar o meu sofá mais escuro, que é aquele azul, eu vou deixar pra fazer amanhã, né? Depois que secar essas almofadas, porque aí o clarinho fica sequinho pra gente poder sentar. Aí eu limpo o escuro. E não me canso tanto, né? Porque, ó, o suor chega até escorrendo aqui. Já fiz meus exercícios do dia, lavando o sofá, limpando o sofá. Gente, eu realmente já tava precisando limpar o sofá, porque vocês viram que ele tava bem encardidinho. Mas tudo isso daqui que eu tô fazendo faz parte da preparação da casa pra gente poder receber o inverno. Nós estamos já no mês de setembro e agora, se eu não me engano, é dia 22 ou 23 de setembro que começa a primavera no Brasil. No mesmo dia que começa a primavera no Brasil, começa o outono aqui na Turquia. O clima já virou bem. Não tá mais fazendo aquele calor insuportável, aquele sol ardido. Já tá fazendo frio a noite, já tá ventando, sabe? E isso aqui é uma preparação que a gente faz pra poder receber o frio, o inverno. Agora as temperaturas, a tendência é cair cada vez mais, né? Vocês sabem, lá pra novembro, dezembro, a gente chega a temperaturas negativas, abaixo de zero, neva. Então, fazer esse tipo de faxina, de limpeza mais pesada, limpar sofá, estofado, no frio, fica difícil, né, gente? Fica bem complicado. Então, é toda uma preparação. É nessa época também que tiramos cortinas pra lavar, pra deixar tudo, sabe? essa faxina que é essa coisinha que não é sempre que a gente faz, cortinas, estofados, essas coisas todas, é nessa época. Pra gente estar preparadinha pra receber o frio. Eu tô bem animada, eu adoro o friozinho. Esse ano, né, como eu disse, provavelmente a gente não vai pro Brasil por conta dessa pandemia. Aqui, na Turquia, a situação que eu falei que tem coronavírus aqui no nosso condomínio, né, enfim, a nossa situação aqui tava melhorando bastante. A gente, cada dia, né, a quantidade de casos tava menos de mil. Era oitocentos e pouco, novecentos e poucos casos por dia, e agora tá começando a subir, porque o pessoal deu uma relaxada, sabe? O pessoal falou, ah, tá tudo certo, né, diminuiu bem, o pessoal começou a sair, começaram a se reunir, e agora já tá subindo de novo. Ontem, mil setecentos e três novos casos. Olha como subiu, né? Tava menos de mil, agora seja mil e setecentos. Então, assim, esse ano, a gente não vai pro Brasil, acabou a alegria de passar fim de ano no Brasil. Então, eu tô preparando aqui a minha casa pra receber o frio. A gente tá vendo de comprar um pinheirinho. Eu quero montar uma árvore de Natal. Já que eu não vou poder tá no Brasil, eu quero trazer esse espírito natalino, de fim de ano aqui pra nossa casa, ainda que seja só a nossa pequena familinha. Eu, Tog e Teoman, ainda assim, nós somos uma família, né? Então, a gente quer colocar todo esse espírito natalino, esse espírito de festas aqui na nossa casinha também. Então tá, já tô muito suada. Olha, gente, eu peguei essa almofada, eu coloquei ela aqui, ó, que ela fica tomando um ar ali pra secar, pra secar mais rápido. Ó o Teoman, ele já tá acostumado a ajudar a mamãe, ó, ele pega o pano, tadinho, já vai limpar, já sabe que é pra ajudar a mamãe. Isso que é bom, a gente ensinar nossos filhos desde pequeno. Os homens aprendem em casa. Então tá, agora eu vou limpar essa almofada aqui, depois eu vou limpar aqui o encosto, né? Vou dar uma limpada aqui também, ó, e aqui encarde, tá vendo? Teoman sempre vem com as mãozinhas dele, às vezes a mãozinha tá suja, vai encardindo, né? Então eu vou limpar tudo, e aí depois eu vou fazer ele dormir, e vou dar aquela relaxada, vou dar a minha meditada, hoje eu já me alonguei, mas eu quero ficar um pouco porque dá canseira limpar isso daqui. Daí, gente, eu vou ser bem sincera, pra você. Como eu disse, isso daqui é serviço que é uma vez a cada seis meses que é feito, né? Então desde o início da pandemia eu não mexi mais com isso. Agora que eu tô tirando tudo aqui pra poder lavar e tudo mais, gente, olha isso daqui, ó. A última vez que foi feito foi as moças da faxina que vieram aqui fazer. Eu não sei o que é isso. Isso daqui não é daqui. Não é. Essa daqui é de peninha, tá vendo? as peninhas até saem. Essas aqui, sei lá o que aconteceu, gente, ó. Eu não sei o que é isso. Tá tudo esses enchimentos aqui, ó. Eu vou jogar isso aqui tudo fora. Vou jogar fora porque não é daqui. Ai, gente, tá vendo? Tá vendo assim? Eu gosto de cuidar das minhas coisas, ponto, sabe? Eu gosto de eu mexer com as minhas coisas, eu cuidar das minhas coisas do meu jeito. Eu não sei o que é isso, ó. Todos eles têm esses enchimentos jogados aqui dentro, ó. E não é daqui. Esse daqui é feito com peninhas, tá vendo? Peninhas. Não sei da onde que isso saiu. Ó, não é. Não é daqui porque esse daqui eu conheço muito bem. Ai, gente. Gente do céu, eu tô me perguntando da onde que saiu esses enchimentos. Aí, sabe o que eu tô pensando? Vocês lembram que eu falei que um tempo atrás eu comecei a fazer um curso de feltro, que eu comprei todos os materiais e que eu acabei desistindo do curso porque eu não tenho muita paciência. e eu tinha comprado esses enchimentos aqui, ó. Que é pra fazer o feltro, sabe? E eu não usei. Eu tinha guardado dentro de um saco. Ai, filho, devagar. Eu acho que eu tinha colocado lá na minha área de serviço. Eu não sei se é... Não sei de onde que saiu, gente, esses negócios. Meu Deus do céu. Olha isso. Será que era o meu negocinho dos feltros que elas enfiaram aqui dentro? Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Quando é pra mexer assim nas nossas coisas, sabe? Principalmente que elas vêm aqui quando eu nem tô em casa, acaba fazendo coisa que você nem vê o que que tá fazendo, sabe? Olha isso, gente. Meu pai do céu. Olha o tanto de enchimento. Olha isso aqui, ó. Não, onde que saiu isso? Eu tinha aspirado tudo aqui no meu chão. Vou ter que aspirar tudo de novo porque tá cheio de enchimento jogado. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu não tô cansada mesmo. Eu preciso fazer o Teoman dormir já, já. Já são uma e meia. Resumo, minha gente. Olha isso. O que que é isso? Eu tô aqui sem entender nada. Olha, eu vou ter que aspirar tudo aqui de novo, gente. Eu não entendi, de verdade. Mas, enfim. Vou botar isso aqui tudo pra lavar agora. Agora, as almofadas estão aqui, todas fechadinhas. Não tem vazamento de enchimento nenhum. Agora, isso daqui eu vou jogar tudo fora porque eu não sei de onde surgiu isso, minha gente. Mistérios. É, minha gente. Olha lá que eu falei pra vocês que eu comprei todo o material pra fazer artesanato em feltro. Acabei que eu deixei pra lá. E esses aqui eram o enchimento. Aquilo que tava dentro das minhas almofadas. Olha lá. Tenho certeza, né? Que elas devem ter pegado daqui e devem ter colocado por dentro da almofada pra dar um enchimento um pouquinho melhor. E ficou tudo aquela coisa feia lá. Tem que costurar por dentro da almofada, né? Não colocar dentro do... Ai, gente. Enfim. Ai, ai. Ai, gente. Agora descobri o que foi que aconteceu, né? Agora eu vou jogar esse enchimento aqui fora. Já coloquei as capas das almofadas pra lavar. E aí é isso. Então, é isso, gente. É o que eu falo. Eu gosto de cuidar das minhas coisinhas. Óbvio que a gente ter alguém em casa pra ajudar a gente nesse serviço mais pesado é muito, muito bom. É isso. Eu gosto de mexer nas minhas coisinhas, de cuidar da minha casinha, de cuidar do meu jeito, de fazer do meu jeito as coisas, sabe? E... Acho que pra mim, na minha opinião, as minhas coisas, eu gosto de cuidar. Esses dias, inclusive, teve alguém que comentou aqui em um dos meus vídeos, falou assim, quem pode, pode. Quem não pode, fica igual louca correndo atrás de criança e correndo atrás da casa. E eu discordo, né, gente? Assim, eu acho que quem pode, quem pode, escolhe aquilo que quer. E todos nós podemos. Todos nós podemos escolher, não é mesmo? E eu escolho cuidar das minhas coisas, sabe? Mas é isso, né? Tem coisas que a gente acaba que não gosta, né? Porque tá mexendo nas nossas coisas. Vou comer esse bureque que o Tolga trouxe de manhã. E eu só comi um pedacinho, deixei o resto aqui, eu vou comer agora, vou tomar café. e aqui tem esse bureque de recheio de carne. Esse outro aqui é o Suborei. Esse daqui é de queijo e eu vou comer porque essa faxina tá me dando fome. E vou continuar aqui firme e forte no serviço porque hoje eu quero dar esse faxinão, gente, vocês não tem noção tanto de poeira que saiu desses enchimentos de dentro dessas almofadas que eu tive que limpar. Aqui, deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Eu mexendo aqui, o pó subindo, ó, eu vim limpar a mesa de novo, ó. Esse daqui, todo esse tanto de poeira saiu dessas almofadas. Por isso que o menino tá assim, né, gente? Coçando inteiro, tadinho. Agora eu acho que vai melhorar, né, filho? Agora eu vou fazer ele dormir, vou tomar meu café e vou vir finalizar aqui porque hoje a gente tá na labura. Olha o Masterchef. Chegou do trabalho e tá fazendo o quê? Tá fazendo peixe pra gente poder jantar, não é, meu amor? Sim, absolutamente. Porque hoje eu já trabalhei demais nessa casa. Olha. Uau. E como toda comida tem que ter pasta de tomate, né? Aqui na Turquia tem que ter pasta de tomate. Então ele tá preparando ali uma pasta de tomate pra poder colocar aqui. Um peixinho assado. Não é, meu amor? Palamutis, né, esse palamutis. Palamutis. Eu não entendo de peixe, então eu não sei o que é palamutis. Não sei que peixe que é esse. Uau. Tem que ter um molhinho, gente. Tem que ter um molho. Tem que ter um molho. Vamos ao passo a passo.